O presidente do Instituto Internacional de Língua Portuguesa disse que espera mobilizar os Estados-membros para uma participação mais forte e ativa para a promoção do interesse comum na utilização da língua portuguesa. À saída de um encontro com o presidente da Assembleia Nacional para a apresentação dos cumprimentos e discussão das formas de parceria entre as duas instituições, João Laurentino Neves disse que espera mobilizar os Estados-membros para uma participação mais forte e ativa para a promoção do interesse comum. Sustentou também que, em matéria das línguas, a competição é grande para uma afirmação internacional. E nós sabemos que, hoje em dia, nesta matéria das línguas, a competição, chamemos-lhe assim, também é grande para uma afirmação internacional. Sabemos que o inglês tem uma preponderância muito grande em todas as áreas de atividade, mas que a língua portuguesa é também hoje reconhecida internacionalmente como uma língua estratégica. E isso decorre de quê? Do poder que cada um dos nossos países também tem, de um ponto de vista regional, mas também de um ponto de vista internacional. E a CPLP é uma organização fortíssima, ímpar, não há nenhuma parecida. E, portanto, a língua portuguesa como língua de comunicação internacional tem também um caminho a fazer. Temos também trabalho para que ela, na ciência, na internet, na comunicação internacional, na aprendizagem e introdução em universidades estrangeiras, possa, cada vez mais, ter uma presença mais ativa nas rotas de comércio e nas rotas da diplomacia. Ora, cabe-nos encontrar ideias para que criemos valor em cada uma destas áreas onde queremos que a nossa língua seja cada vez mais uma língua reconhecida internacionalmente. Neste sentido, disse que o ILPE e os Estados-membros têm de encontrar ideias para criar valor em cada uma destas áreas. João Laurentino Neves, que assumiu as funções em janeiro para um mandato de dois anos, disse que está a reunir-se com os representantes diplomáticos e também com as autoridades de Cabo Verde, que acolhe a sede do Instituto, com vista a elaborar uma agenda e um plano estratégico que elenque os eixos internacionais e as medidas para os próximos dois anos. Não só projetos de iniciativa do ILPE, mas projetos também que decorram de parcerias com as Comissões Nacionais do ILPE, que cada Estado-membro tem, mas também com estes agentes e atores, como o Parlamento Cabo Verdeano, que são atores importantes naquilo que é a utilização e a difusão da língua portuguesa nos respectivos países e que, portanto, são para nós parceiros de eleição. É importante ouvir e é importante ver com os responsáveis destas instituições, nomeadamente com o órgão de soberania que acabo de visitar, formas de colaborarmos e de estreitarmos projetos conjuntos. E há, e foi aquilo que o seu Presidente acolheu com agrado e nós também, há efetivamente áreas em que o ILPE e, neste caso, o Parlamento de Cabo Verde, da Assembleia Nacional, poderão trabalhar em conjunto para que, naquilo que é a utilização na Casa da Democracia da Língua Portuguesa, encontremos formas para que essa utilização possa também contar com o nosso apoio em algumas ferramentas, em algumas formações. E do encontro com o Presidente da Assembleia Nacional, Austilino Correia, disse ter encontrado abertura para um trabalho conjunto na área de terminologia própria da atividade parlamentar.